Então aí pessoal, uma série pra vocês fazer, pra aumentar, otimizar o resultado do treino de pernas, vamos lá? Participação do Arrayani, ela vai fazer uma passada de cada perna e vai agachar. Agachou? Isso. Passada com agachamento. Agradecer a participação do Arrayani, muito participativa nos treinos, isso é muito importante. Isso. Agora a Arrayani vai parar na isometria, 20 segundos. Vai em 20 segundos. Vai contar até 20. E agora vai voltar aqui, a passada até o final. Treino pra você otimizar, o treino de pernas, pra você obter mais resultados no seu treino. Vai voltar agora. Uma passada em aquela perna. Aí ela faz o agachamento. Tá aí pessoal, mais uma série de exercícios pra você agregar no seu treino, para poder otimizar os resultados. Valeu, cargas e abração da Arrayani, todos que estão se inscrevendo e curtindo aqui o nosso canal.